O que é isso? Vocês estão soltando e estão liberando E eu que pensei que vocês só liberassem comigo Que bom que vocês estão liberando, galera Que bom que os meus amigos Estão arrasando E audiência, vamos conversar aqui Coisa boa, né, gente? Está todo mundo curtindo o programa De cabo a rabo, que maravilha E eu continuo em casa Olha a cachorrada aí, ó Estão vendo? Pois é, continuo aqui em casa, né? Licença maternidade, essa coisa toda Para ficar curtindo mais a minha Sasha Bem, mas deixa eu já mandar aqui Um beijo para todos vocês Todos vocês que estão aí no planeta Todos vocês que estão em casa Curtindo um planeta redondinho Hoje o nosso planeta vai ficar assim Mais redondinho Que todos vocês sabem Que eu sou funkeira desde pequenininha, né não? Eu sou funkeira Mas antes de ser funkeira Eu sou Claudinho Bochecha Claudinho Bochechinha Olha, eu fiquei muito feliz Pelo adiamento, né? Da minha volta ao planeta Primeiro Porque eu posso ficar um pouco mais com a Sasha Ela me necessita, galera Ela precisa Mama desse lado Mama desse lado Mama desse Chora Mama de novo Se eu vejo, não sai de lá, né? Segundo Pude convidar mais amigos queridos Para conduzir o meu planeta Eu fico tão feliz Tão feliz Em ver meus amigos aí Se divertindo vocês com eles Claudinho Você lembra daquela história Que você me falou? Que quando você era criança Quando você era criancinha Você ligava para o show da Xuxa Para caramba Ficava lá no telefone Que vocês queriam mandar Você queria mandar um beijo Para sua mãe Para seu pai Para mim Queria participar do programa, né? Quer dizer, agora aproveita Seu É seu o nosso programa Faça o seu show Tá bom? Bochechinha O palco é todo seu Faça o mesmo Ou faça o que você tiver fim de fazer Tá bom? Libera mesmo Libera bastante Fico muito feliz em ter vocês aí Vocês sabem o quanto eu gosto de vocês Sejam bem-vindos Sobrem os bichos E por favor Venham mais vezes aqui A Sasha está doida para ouvir assim Ao vivo Você cantando para ela Ai, querido Que amor Somos funkeiras Eu e ela Panquininha Sacha é panquinheira Xuxa é panquerona Sacha é panquinheira Beijo, gente Valeu Beijo, gente É tudo